Bom! Gente, isso vai ser muito especial. Qual que é o nome da senhora? Alessandra. Quantos anos você tem? 55. Só pode me contar um pouco da história da senhora? Eu nasci lá no... chama Urucunt, uma fazenda. Tem até casinha lá ainda. Mais um campus? Não, aqui perto do Sacramento. Lá eu não lembro de nada da minha vida. Aí eu lembro quando a gente mudou para uma roça aqui, perto de Engenho Velho. Aí eu lembro. A gente estava chegando, mudando de Urucunt pra lá. Aí eu lembro que comecei a ter conhecimento do mundo. Na verdade, eu não sei quantos anos que eu tinha. Minha mãe e meu pai eram muito bravos pra mim, porque falavam que eu era muito gostosa. Depois, quando eu tive a Isis, minha filha, aí eu lembro que eu ia com ela pra escola. Quando eu abri a janela, ela começava a gritar. Aí eu pensei, o que que essa menina tem aí? Eu ia pegar o cobertor e cobria ela e ficava calada. Ao que chegava na creche lá, começava a gritar de novo. E a diretora era minha professora. Um dia eu falei assim, oi, me faz o relatório. Eu queria levar ela no médico pra mim ver se... Por que que ela é assim? Aí até falou assim, não, não adianta não. Ela é mesmo que vê você. Eu era só professora. Aí eu falei, então eu vou levar? Porque eu não quero. Porque aí eu tive perdas na vida, sabe? Às vezes eu não tive consciência. Às vezes eu não sabia lidar com tudo, por exemplo. O barulho, por exemplo. Ele me incomoda muito. Uma das coisas que mais me incomoda é o barulho. E não tem como. Você vê agora o cachorro tá latindo. Aí o passarinho tá cantando. E lá na escola, eu já vim da escola, já teve um monte de banho. Então a gente fica assim. Por isso que tem um tanto de gavetinha e fica aquele barulho aqui. Então assim, eu tinha muita afobia barulho, a pessoas. Eu lembro quando chegava gente na minha casa, da minha mãe, eu escondia. E às vezes eu não entendia muito metáfora. Hoje eu já sei, mas eu entendia as metáforas. Mas crianças. Aí você também falava que às vezes não entendia. Eu já estudei bem mais velho. Formei com 40 anos. Fiz pedagogia e educação especial. Caixas mais gostam de ficar na cima da parte e olhando pra lá. Ela vinha pra cá desenhar. Como? Desenhava muito. Gostava de ficar aqui, Marcos. Gostava de olhar no horizonte. A Marcos fez um sofá de tijolos. Tentava e ficava desenhando. O que é que acontece? Até mais ou menos duas horas, ela ficava mais tranquila. A partir de duas horas, ela ficava muito agitada. Por quê? Porque era o barulho. Lava o muro embora. Chegava no serviço. Aí a gente foi. Quando a gente levou ela mesmo. Aí o médico falou. Primeiro falou que não. Que ela tinha um opositor desafiador. Aí tinha uma mãe que tinha as filhas. Os filhos lá na escola. E ela estava... Eles me chamaram no serviço. Eu ia e Alessandra, vai lá que a Isis está... Está dando uma... Tipo assim. Eles falaram, está birrando. Mas de verdade, já dava. Era uma crise, né? Aí eu cheguei lá. Tem uma bandeira. Que eles colocam, né? E ela estava assim. Aí a mãe falou assim. Oi, Alessandra. Ela tem umas coisas dos meus meninos autistas. Aí eu falei. Então me dá o número do médico. Eu levei. E ela falou. Oi, Alessandra. É um autismo leve. Que pode comprometer. Aí eu disse. Mas mesmo. Eu já tinha estudado autismo. Eu trabalhei na saúde. Sabe? A enfermeira me deu o guia da saúde mental. Eu falei. Alessandra. Lê o guia para você ver. Eu fui ler o guia. Eu fiquei vendo. Eu criança. E eu falei. Ai, Débora. Mas parece que eu estou. Aí ela falou assim. Ela falou. Eu queria que você lesse por isso mesmo. Agora foi dia 30 de dezembro. Eles fizeram. Aí eu fui na médica. Com o relatório dos testes da mosaica. E eu fui diagnosticando. Eu aceito eu agora. Porque é melhor. Aí eu achei bom. Por quê? Porque eu pensava assim na minha casa. Minha mãe falava assim. Que eu era diferente. Eu não gostava muito de amigo oculto. Nem de festa de dezembro. Essas coisas. Ela contou a história da senhora. E eu queria fazer umas fotos da senhora. Só deixa eu fazer umas fotos. Deixa eu. Vamos fazer uns retratos? Eu falei demais, né? Né? Eu falo muito. Alessandra, obrigado, viu? A sorte. Valeu. Ficamos muito tempo. Até anoiteceu. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.